É hora de aprender a fazer substituições simples que vão tornar sua dieta mais saudável sem deixar de ser saborosa. Então vamos lá! Meio pacote de batata frita e um bombom de chocolate podem parecer uma tentação, mas na verdade é um lanche cheio de calorias vazias, aquelas que não alimentam nada. E são 260 no total. Que tal então mudar um pouco essa dieta? Você pode optar por uma maçã, uma fatia de bolo simples e 10 amendoins torrados. Parece muito? Pois é, mas juntos eles têm quase o mesmo valor calórico que a primeira opção e com uma grande diferença. São calorias cheias de nutrientes. Experimente!